Algumas entrevistas onde você falou que, em algum momento da sua carreira, você se sentiu muito sexualizada, né? Suas personagens eram sempre muito sexys, sempre nesse lugar da mulher gostosa, gata, não sei o quê. E que você parou e pensou, vem cá, mas será que é isso? Você acha que esse ambiente, né, onde a gente viveu durante muito tempo, que agora, graças a Deus, está mudando devagarzinho? Você acha que foi esse ambiente que te colocou nesse lugar e você tinha medo de dizer não? Ou você quis e aceitou estar nesse lugar? Eu acho que no início eu entrei nesse lugar sem saber aonde eu estava entrando. Eu era muito jovem, eu não tinha nem a minha sexualidade desenvolvida e tinha que ser uma mulher ali extremamente sexual e sensual. E eu nem sabia como fazer isso, nem o que aquilo significava. Acho que depois eu fui entendendo e construindo a minha sexualidade, mas eu estava, inclusive, falando sobre isso com a Juliana hoje. Eu acho que a mulher que eu sou hoje, sexualmente falando, ela é uma mulher construída pela reatividade. Eu era uma mulher que sempre ouvia uma piadinha e sempre era constrangida. Então, eu comecei a ser uma mulher sexualmente potente pra constranger. Então, quando alguém vinha com uma piadinha e falava, ai, não sei o que, você é tão gostosinha, gostosinha é o seu pau no meu cu, sabe? Sim. Já cria um pá! Aqui você não vai brincar, amor. Aqui você não vai me constranger, sabe? Se você acha que você vai rir de mim, eu que vou rir de você. E isso foi, eu fui ficando calejada mesmo. De tanto ouvir piada, de tanto ouvir brincadeira e de tanto me defender. Foi uma armadura que eu fui construindo. Então, a mulher que eu sou, que falo de sexo e que é uma forma que eu tive de me proteger nesse mundo machista. Por estar também nesse lugar de ser um símbolo sexual, uma mulher sexualizada ali nos meus trabalhos. E depois eu comecei a encarar isso da forma positiva, assim. Preciso de trabalho, preciso de visibilidade, preciso de papéis. E são esses papéis que vão me dar ótimo, vou fazer deles do limão, uma limonada. E vou fazer deles grandes personagens. Que foi o que aconteceu com a Bruna, que é pra mim um dos maiores trabalhos da minha carreira. Mas ainda com esse lastro e com essa armadura que eu construí de proteção mesmo, sabe? Você não vai me constranger. Se você vier brincar aqui, quem vai sair constrangida é você. Sim, funcionou, né? Funciona super, você precisa ver. Ficam todos constrangidos. É, eu também sempre tive uma reação mais parecida com você, assim. É, de ser mais reativa a piadinhas e tal. E a gente acabava vendo pessoas mais frágeis, mulheres mais frágeis, sofrendo muito mais com isso. Por justamente não saber como lidar. Sempre foi sobre saber se defender, nunca foi sobre saber ser, né? Só que isso tem uma sequela, assim, né? Eu sou uma mulher extremamente sexualizada. Eu sou, porque tive que lidar com isso. Porque tive que aprender a me defender. E isso ficou em mim. É um efeito que eu não sei o quanto eu seria essa mulher hoje se eu não tivesse. E quando que você disse, conseguiu dizer, já que não necessariamente esses papéis eram uma escolha. A gente sabe que a televisão faz muito isso e fazia muito mais, né? De colocar as pessoas numa caixa e, ah, a Débora funciona, porque ela é bonita, não sei o que. É sensual, é sexo. E te colocar pra ser a amante. Ah, te colocar pra ser a infeta. A gostosa, né? Te colocar pra ser, né? Quando você era mais nova. E depois foi evoluindo, mas tudo variações. Algumas variações do mesmo tema. E até que veio um personagem que era tudo isso mesmo, por ela existir. Sim. E você fez como fez o Bruna Sofitinha, arrasou. Mas quando foi que você disse, chega, não quero mais esse tipo de papel? Ou então... Eu venho tentando, Fê. Eu acho que ainda tentam sempre me colocar nesse lugar. O Boa Sorte, que é um filme que eu fui atrás, fui pedir pra Carol Jabor pra fazer o teste, pra fazer... Ele é uma mulher sexy, interessante, mas doente ali à beira da morte. Mas eu fui tentando, mesmo que no lugar da sexy, sempre ter um a mais, sabe? Então, tudo bem. É uma sexy à beira da morte. Sim, mas esse foi um projeto... E acho que eu consegui mesmo, o primeiro não que eu disse foi no Resga. Como foi? Que queriam que eu fizesse a Marlene mais sexy, ou a Helena, que queriam que essas mulheres, né? A Marlene e a Helena fossem mulheres sexys. A Helena é a interpretada pela... A Fabi. Fabi, maravilhosa. É que eu lembro a minha primeira prova de roupa, eram vestidos justos. E eu falei, não, essa é a roupa da Débora Seco. A roupa da empresária da Débora é outra, completamente diferente. Se for assim, eu prefiro não fazer. Então você conseguiu ali... E eu construí a Marlene diferente do que ela vinha. Ela não vinha do jeito que eu a fiz. Mas eu falei, ela não é uma mulher sexy, eu não quero que ela seja... Sim, e é um trabalho que é um sucesso. Alice Wegman arrasa num nível... Que é Alice, né? Que é Alice, né? É uma grande atriz, assim, maravilhosa. Ela é apaixonante. E uma pessoa, né? Ai, rasgando o elogio pra você ali. Alice, eu já disse que te amou hoje. Um dia você vem aqui, um dia você vem aqui. E aí, assim... E a Marlene, a gente vê que é um outro trabalho seu. Um trabalho... É uma personagem mais aterrada. Ela não tem esse... O botão pode até estar aberto da camisa, mas você não quer olhar pro seu decote. Sim, ninguém nem olha. É, exato. Então... Eu lembro que eu acho que o melhor elogio que eu ouvi foi de um dos caras que participou na festa de lançamento. Ele falou, sabe o que é louco? Eu não comi a Marlene nem obrigado. Mesmo sabendo que era a Débora Sérgio. Maravilhoso. Melhor definição impossível. Eu não comi a gente nem obrigado. Mesmo sabendo que é a Débora Sérgio. Maravilhoso. Pronto, definiu, né? Gente, eu tô achando muito interessante, assim, esse papo que a gente tá tendo e você falando sobre hoje você ser uma mulher sexualizada. E que eu vejo você e Fernanda duas mulheres, tipo, mulheres da porra, assim, sabe? Que são donas dos seus desejos, que falam de sexo e sempre falaram de sexo abertamente. E eu achei muito interessante essa linha, assim, que vocês falaram, que vocês tiveram que bater de frente pra constranger, de repente, sabe? É, constranger. Constranger. E eu achei interessantíssimo, porque eu acho que o meu caso foi muito inverso. E eu já bati esse papo muito com a Fê. Eu me voltei pra dentro. Eu tive muitos problemas, assim, sexualmente, de ser uma mulher livre, de dizer o que eu tenho vontade, o meu desejo. Eu demorei muito. Isso eu fui construindo com o Bruno durante os anos, sabe? E eu me lembrei de uma… Na favorita, nós éramos prostitutas, né? Eu também sempre fui colocada nas novelas como A Loira Burra, A Prostituta, sempre com roupa curta, não sei o quê. E nunca tive possibilidade de fazer nenhum outro papel, se não esse. Vamos mudar isso, hein? Tô pensando em dirigir. Aí ela abriu um canal. Aí ela abriu um canal. Mas eu tô pensando em virar diretora, tô pensando em dirigir. Aliás, dirigi agora o meu primeiro programa infantil e depois quero dirigir dramaturgia. A gente vai falar depois. E aí, vou te chamar pra fazer uma mulher feia, desconstruída. Adoro. Vamos, vamos. E eu sempre falava, gente, eu posso fazer, eu tenho como fazer. Acredita em mim. Acredita em mim. E como tudo isso mudou, assim, né? Porque eu me lembro que eu tava andando no corredor pra ir gravar. E um ator consagradíssimo, mais velho, assim, super carreira e tal, eu tava com um shortinho curtíssimo, foi lá, me deu um tapão na bunda no corredor, na frente de todo mundo e falou, tá boa, hein? Eu imediatamente, isso em favorita, eu imediatamente fui pro camarim, comecei a chorar no camarim e eu me lembro que todas as atrizes vieram me abraçar e eu falava, nossa, olha o que aconteceu, o que que eu faço? E todas, na época, falaram, cara, não faz nada. Ele é muito foda, você vai, é o seu segundo trabalho aqui na Rede Globo, você vai se dar mal, vai dar ruim, fica quieta, faz o seu trabalho e vambora. Se fosse hoje e se eu tivesse, de repente, vocês duas ali pra me darem um alô, não, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. A minha vida poderia, porque não foi esse só um caso, né? Foram diversos, a gente passa por diversos casos durante a vida toda. Essa mulher sexualmente… É, você foi assediada, né? Exato! Mas essa mulher que eu sou, né? Mas na época eu não achava que era assédio. Sim, você não achava que era assédio. Eu me senti… Eu senti um desconforto, mas… Não, não é sério. É porque vem ao lado de uma brincadeira, né? Vem ao lado de uma posição do cara… Exato, e a gente não pode ir, né? É altíssima. E como é importante a gente falar sobre isso, a gente dar as mãos, a gente se inspirar em outras mulheres. Vocês, pra mim, são dois exemplos muito maravilhosos, assim, de mulheres empoderadas, foda, sabe? Eu sempre falo isso pra frente, tô falando isso agora. E eu acho que falar sobre sexo, pra mim, é uma missão, sabe? Virou uma missão na minha vida, como eu sofria diversos tipos de mini-abusos, né? Mini não, mas… De abusos. De abusos. É, e… Quase que diários, né? Porque a gente tá ali nessa posição. Eu, quando eu comecei a falar sobre sexo e entender o que o sexo era pra mim, aonde era o meu lugar de prazer, o que não me dava prazer, o que eu gostava, o que eu não gostava. E comecei a falar disso abertamente, eu senti que acabou. Parou. As pessoas não… Nenhum homem chega mais pra falar de sexo comigo, porque sabe que vai ouvir algo que não quer. Não, isso sim. É claro que falar sobre sexo, eu também acho super libertador. Mas tem coisas também que independem de personalidade. Claro que ajuda você ser uma pessoa que rebate. Isso sempre me ajudou. E também muito me prejudicou. São assim, porque você dá fora, você perde coisa, você vê uma pessoa, você perde amigos. E muitas vezes naquele momento do tipo, ah, ela é muito bravinha, ela é muito respondona, ela é muito querem alguém mais passiva, inclusive para poder ter esse tipo de comportamento e atitude. Então assim, uma coisa é a gente ter essa liberdade de falar sobre sexo. E outra coisa é, independente disso, a gente sofrer abusos como todas nós aqui já sofremos em diferentes estágios. Sim, mas eu falo assim, eu acho que cada vez mais, eu falo cada vez mais porque eu acho que quando eu falo, eu me afasto da possibilidade de passar por uma outra situação dessa, quieta. Tchau. 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 Tchau.